Primeiramente, bem-vindos ao Porto de Barcelona! Vamos começar mais um Cruzeiro! Bem-vindos ao MSC Grandiosa, um dos maiores e mais novos navios da italiana MSC. Cruzeiro esse que foi escalado para fazer a temporada brasileira 2023-2024. E olha, ele é muito diferente dos navios que a MSC costuma mandar para o Brasil. E nós já viemos aqui conferir todos os detalhes por dentro. Vamos mostrar as atrações, os portos, as áreas públicas, as refeições, o entretenimento, os shows. Então se prepare, porque a partir de agora a gente vai conhecer o MSC Grandiosa! O Porto de Barcelona é enorme e tem o terminal principal que fica logo próximo à rua e próximo à estação de trem. Dá para você vir andando mesmo do metrô ou parar um carro por aqui. Mas se o seu navio for um desses mega cruzeiros, você provavelmente vai precisar chegar nos outros terminais que ficam um pouco mais longe. Dá para ir de carro também, tem onde estacionar caso você queira deixar um passageiro. Ou você pode usar um ônibus local, um ônibus oferecido pelo porto que custa 3 euros. E leva do terminal principal, na rua, logo na entrada da área portuária, até os outros terminais onde ficam os mega cruzeiros. Qual é a primeira coisa que você faz quando embarca num cruzeiro? Deixa as malas para lá e vamos comer! Já começamos com uma pizza aqui que está deliciosa, no buffet mesmo, que é mais rápido. A gente ficou comendo que eles fossem fechar antes da gente chegar. Então corremos agora para comer alguma coisa. Depois vou mostrar para vocês a cabine, as áreas públicas, a comida aqui do buffet, do restaurante principal, as áreas de lazer, os shows. Gente, vai ter muito conteúdo a partir de hoje aqui nesse cruzeiro da MSC. Então, se vocês estão gostando até agora, já deixa a sua curtida, enquanto eu vou desfrutar a nossa pizza aqui mais um pouco. Depois de comer, uma outra obrigação que nós temos e que vocês também vão ter no seu cruzeiro é o exercício de emergência. É importante você vir na cabine, assistir o vídeo, que funciona como se fosse aqueles procedimentos de segurança nos aviões também, que a gente assiste o vídeozinho na tela ou alguém faz alguma demonstração. É mais ou menos a mesma coisa. Você assiste na televisão, depois você vai ao seu ponto de encontro, que é o que eles chamam de Master Station em inglês. Isso é o local que você se encontra em caso de emergência. Então, você vai ali, escaneia o seu cartão, para eles se certificarem que você, de fato, conhece o seu ponto de encontro. E aí, pronto. Agora sim, está livre para curtir o navio. A cabine é muito espaçosa, pessoal. Estou surpreso para ser uma cabine interna, a opção mais barata que a gente encontrou no navio. Olha só quanto espaço legal. Ele está adorando. Ei, ai, ai, ai. Ela está sempre derrubando coisas e quebrando coisas. Vou gravar para vocês todos os detalhes aqui na cabine, fazer um cabin tour completo aqui. Inclusive, essa coisinha aqui. Sabe o que é isso? É uma inteligência artificial. Vou mostrar tudo para vocês no vídeo, no canal novo, o Cruzeiros e Destinos. Pois é, para quem não sabe, nós temos um segundo canal que a gente fala só sobre cruzeiros lá. E lá a gente vai mais a fundo. São vídeos mais técnicos para quem realmente ama fazer cruzeiros, ou para quem está planejando fazer cruzeiros e quer aprender como que funciona, corre lá no canal novo também, Cruzeiros e Destinos. E temos também um canal no Telegram. Pois é, o Cruzeiros e Destinos tem um canal aqui no YouTube e no Telegram também. O link dos dois está na descrição. Então vamos conhecer a parte externa do navio agora, né? Uau! Olha só. Muito ampla, muito bonita. Piscina enorme. Fantástico. Aprovado já. Tchau, tchau, tchau. E o que será que tem para fazer à noite aqui a bordo do navio, hein? O navio fica muito bonito, muito iluminado à noite. Olha só esse teto de LED. Então nós vamos explorar um pouco as atrações, música ao vivo, jantar, shows. Vem com a gente. A MSC lançou essa classe de navios chamada Meravilha em 2017, com o primeiro deles. Depois já saíram mais três. O MSC Grandiosa foi lançado em 2019. E provavelmente a sua principal atração é essa enorme galeria, com várias lojas e restaurantes. São dois andares com um teto de LED impressionante, onde fica mudando as figuras e as imagens. E também tem algumas apresentações, com show, com música, que você pode assistir. Ainda tem alguns momentos interessantes também, que você pode se ver no teto, através das câmeras selfie, que eles chamam. Na nossa primeira à noite à bordo, a gente estava pensando em duas opções de um restaurante principal, que é um restaurante à la carte. Geralmente o serviço é um pouco mais lento, né? Geralmente você tem uma experiência mais longa, de cerca de duas horas. Ou o buffet, que ambos estão inclusos. Você escolhe onde você quer jantar. E o buffet aqui se chama Marketplace. Uma das coisas que eu gosto muito é do buffet na MSC. Geralmente é bem grande e tem uma boa variedade. Vamos ver como que é à noite. Vem comigo. E vamos de algumas opções saudáveis aqui, salada, mas tem também carne com muito molho, batata, queijo. Uma das coisas que eu gosto bastante aqui da MSC é o buffet. Tem uma boa variedade, longas horas que o buffet está aberto. Quase que 24 horas você encontra alguma coisa para comer aqui. E geralmente é comida muito saborosa. Tão boa quanto do restaurante principal. Vamos ver se é o caso novamente, né? Se continua gostosa. A Eri também caprichou aqui no jantar dela. Gostoso? Gostoso. E ainda temos também sobremesa. Vamos começar por qual? Qual, qual? Sorvete. Isso tudo também está entuso, pessoal. Hum. Agora estamos muito curiosos para ver o show. Tem três shows à noite, porque o navio é enorme, gente, muitos passageiros. Então, eles têm três sessões. Nós vamos assistir a mais tarde. Vamos ver como que é a produção do teatro desse navio. O show é uma verdadeira homenagem a clássicos do rock dos anos 70, começo dos anos 80. Até a forma como os dançarinos e músicos se vestem e se maquiam com muito brilho. Um pouco cafona, até propositalmente. Lembrando aqueles shows daquela época dos anos 70 e 80. Mas teve também um pouco de Bon Jovi, um rockzinho mais dos anos 90, que agradou a nova geração. Detalhe. O teatro estava cheio, mesmo sendo o terceiro show da noite. São três sessões e todas as três estavam lotadas. Por isso que eu recomendo fortemente que você reserve no aplicativo. Especialmente quando o navio está bem, com a ocupação bem alta, como é o caso no momento. Talvez por isso, inclusive, que eles façam três shows. O teatro, apesar de ser muito confortável e bonito, ele não é muito grande. Por isso que acaba lotando facilmente. Então, faça sua reserva no aplicativo, uma vez que você estiver a bordo, para não ficar sem assento. Assim que termina o show do teatro e você pisa de volta na galeria, tem mais música, tem mais rock, tem mais animação, até altas horas. Liderado pela equipe de animação, com muita música ao vivo, danças e brincadeiras. Primeiramente, bom dia e bem-vindos ao café da manhã do buffet aqui do MSC Grandiosa. Vamos começar o nosso dia com o café da manhã reforçado. Depois vamos sair, vou explicar para vocês como é o procedimento de desembarque. Hoje estamos em um porto francês, que eu conto para vocês já já. E vou experimentar a comida também do café da manhã, como que é aqui. Uma das coisas bem legais é o buffet da MSC. Geralmente o buffet é muito bom, uma atração à parte. E hoje eu vou começar aqui com a opção um pouco saudável, outras opções não tão saudáveis. Salmão, waffle e tudo mais. O café da manhã é bem movimentado, pessoal. No horário de pico fica bem cheio o buffet, mas ele é muito longo. Ele realmente é bem grande a área e não fica tão enculpido. Dá para você pegar as coisas. Agora você pode evitar o horário de pico também, né? A gente veio agora entre oito e meia e nove e meia da manhã. Parece que é o horário mais movimentado. Muita gente se preparando para desembarcar. Então acaba vindo para o café da manhã antes. Você vier um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Aí você evita ser tão cheio assim. Mas vamos lá. Vamos tomar o nosso café da manhã reforçado e começar o nosso dia. Já já eu conto para vocês onde nós estamos. O desembarque aqui em Cannes é feito por tenda. São as lanchas do navio, como aquela ali abaixo. São as lanchas que inclusive são usadas para salvatagem. Elas a gente usa também para desembarcar em muitos portos. É um procedimento muito comum em navios pequenos, médios e grandes. Sendo que aqui, como o navio é tão grande, eles organizam o desembarque por ticket. Então mais cedo eles estavam distribuindo um ticket por ordem de chegada. Então de acordo com o número do seu ticket, a gente ouve o anúncio no alto-falante e pode proceder para o desembarque. O nosso está quase chegando. Então a gente já vai se preparar, porque daqui a pouco é a nossa vez de desembarcar em Cannes. Pois é, é aqui que nós estamos, no porto francês, muito famoso pelo festival de filme. Talvez vocês já ouviram falar. E eu nunca estive aqui. Estou bem animado. Então vamos nos preparar para desembarcar, porque está chegando a nossa vez. Vamos voltar mais ou menos no começo dos anos 1800, especificamente nos anos 1830, quando um político passando por aqui e viajando entre França e Itália descobriu esse pedacinho do que viria a ser chamado um dia Riviera Francesa. que ele decidiu investir usando as suas conexões, atraiu a aristocracia francesa, que começou a construir suas casas de veraneio aqui. E assim, o que antes era uma pequena vila de pescadores e agricultores, acabou virando um grande destino turístico ainda nos anos 1800. A cidade foi de pouco mais de 2, 3 mil habitantes para 75 mil habitantes hoje em dia. Isso hoje com muitos iates, com hotéis de luxo, com praias privativas, muita marca de grife, lojas para atrair a aristocracia francesa e hoje os turistas do mundo inteiro, na verdade. Uma forma que pode ser interessante de conhecer Cannes é com esses trenzinhos, que inclusive passam ali pelo porto, custa apenas 12 euros. E como a cidade tem muitas subidas e ruazinhas apertadas, para quem tem dificuldade de locomoção, pode ser uma boa ideia de explorar Cannes. Essa área aqui é chamada de Boulevard de Croisette. Você tem de um lado um oceano, com vários bares, restaurantes e áreas privativas da praia. Infelizmente não dá para chegar na areia aqui. São muitos clubes e restaurantes e bares que alugam o seu espaço, que vendem alimentação. E do lado de cá tem os hotéis e lojas de grife. Essa é provavelmente a boulevard mais cara, mais instagramável, que você vai encontrar na Riviera Francesa. Tem vários hotéis aqui de 5 estrelas, ultra luxo e muitas lojas de grife, muitas mesmo. De Armani, a Prada e todas essas marcas conhecidas. É o meu tipo de ambiente, é o meu tipo de ambiente. O meu iate está estacionado logo ali, inclusive. Eu parei o iate aqui e vim direto aqui. Mais ou menos assim que eu costumo fazer no final de semana aqui na Riviera Francesa. Pelo menos encontramos um trechinho aqui da areia pública, da praia aqui, que não precisa entrar em nenhum clube, nem comprar bebida, nem comida. Não pertence a nenhum bar e restaurante. Aqui estão todos os turistas espremidozinhos. Mas pelo menos até os mochileiros podem aproveitar. Falando em festival de cinema, aqui que acontece o festival que geralmente é em maio e atrai milhares de turistas e artistas e atores e diretores, estrelas de Hollywood e do mundo todo que vêm aqui apresentar o seu trabalho. Muitos brasileiros, inclusive, passaram por aqui e eles sobem esses degraus aqui. O nome do local é o Palácio de Festival de Cannes, mas é o principal evento, o principal festival que acontece aqui é o festival de cinema. Gostaram de conhecer um pouquinho de Cannes? Já esteve aqui antes e tem alguma dica para compartilhar com a nossa comunidade de viajantes? Escreve aqui nos comentários. Ah, e lembrando, fotos, dicas e vídeos em tempo real vocês encontram no meu Instagram, tá? Então acompanha por lá também para saber em que parte do mundo nós estamos nesse momento. Agora vamos pegar o tender e de volta para o navio. Cannes em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. E Cannes hoje. Cheio de barquinho aqui. Bem baratinho ter um barquinho desse, eu acho. Uma das melhores coisas de você fazer um cruzeiro é justamente porque você se diverte durante o dia nos portos que o navio para, conhecendo cidades e países novos, mas também à noite. Então enquanto o navio está navegando de uma cidade a outra, de um país a outro, como é o caso da gente hoje, a gente tem muito o que fazer a bola. Tem muito lazer, restaurantes, shows, entretenimento, bares, música ao vivo, lojas para gastar uns euros ou uns dólares. Então vamos dar uma volta na noite aqui do navio e vamos também assistir o show de hoje. O espetáculo dessa noite no teatro é chamado de Wonderland. Mundo das Maravilhas. Vamos ver um pouquinho do show. Mundo das Maravilhas. Mundo das Maravilhas. E chegou a hora do jantar, vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona aqui. Primeiro a gente tem que escanear o menu aqui, a gente está no restaurante Alacarte dessa vez, ontem comemos no buffet na primeira noite, na segunda noite decidimos experimentar o restaurante Alacarte. Então no começo eles já servem um pãozinho e você pode pedir manteiga também. Detalhe, bem lembrado, água. Aqui nesse itinerário eles não incluem água no jantar, olha só que interessante. A gente fez um cruzeiro com a MSC uns seis meses atrás no Seashore, vou aproveitar e colocar o vídeo aqui em cima em algum lugar na tela. E lá eles ofereciam água no copo durante o jantar, aqui não, aqui a água não está inclusa, então você pode comprar a garrafa, a não ser claro que você já tenha um pacote de bebidas. E fizemos o pedido, agora é só esperar. Abrindo com a salada de atum, com a entrada aqui que eles oferecem. Muito boa! Salada de atum com ovo, tomate, não tem como dar errado, né? Agora a gente vai com a segunda start, com a segunda entrada, melhor dizendo, que é sopa. Ah, sopa de aspargos. And did you like it? Ok, vamos experimentar. Ele disse que é bom, né? Excelente! Sopa de aspargos, não tem como errar. Muito bom também. E agora chegou o prato principal, eu vou de frango com queijo derretido aqui, que parece delícia, e aí ele está indo com risoto de camarão e abóbora. Yeah? Really? Oh, muito bom! Olha só, ela gostou mesmo, está aprovado. Agora a nossa dose de açúcar, né? Vamos de sobremesa. Gente, a gente pediu muita coisa aqui, deixa eu mostrar a vocês. Sorvete de baunilha, alguma coisa tipo cobla, que tem um sorvete e um doce aqui, que a gente vai experimentar, e bolo de chocolate. Curiosamente, eu gosto muito de misturar o sorvete com o bolo. Alguém mais? Quem que gosta de misturar sorvete com o bolo? Eu adoro essa combinação aqui, ó. E quando o bolo está quentinho, então melhor ainda. Gente, eu ouvi falar que o navio tem academia. Eu tenho que encontrar onde que fica amanhã. Hoje é a noite tropical a bordo, o que é engraçado, né? Porque a gente está no Mediterrâneo, faz até um friozinho lá fora. Mas o que importa é que, por ser uma noite temática, tem uma festa temática também. E está rolando a festa tropical. Vamos ver um pouquinho como é a festa tropical no Grandiosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Tem muito mais para mostrar para vocês. Muitas áreas do navio, muito entretenimento, muito show. Mas isso vai ter que ficar para o próximo episódio. Se vocês gostaram desse aqui, já deixa a sua curtida. Me fala aqui nos comentários o que você mais gostou e o que você quer ver no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo episódio, aqui a volta do MSC Grandiosa. Vamos celebrar esse mundão?